E hoje é o primeiro dia da minha licença de maternidade Você balança um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás Por enquanto, já que eu não tenho neném, olha só O que vocês acham de uma mesa assim? Tá bom aí esse colinho? Água de coco, com coco Aumento na cozinha, gente Quer coisa melhor que isso? Agora que eu tô percebendo Que tá ficando mais pesado pra mim Oi gente, bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira E se você é novo no canal, seja bem-vindo Meu nome é Raquel E hoje é o primeiro dia da minha licença de maternidade Eu tô muito feliz porque realmente o meu corpo tá precisando desse descanso Sendo que agora, gente, é que vai começar o trabalho, né? Porque a gente vai ter que comprar as coisinhas pro Zezinho Enxoval e tal, vou ter que acabar o cantinho aqui atrás dele Enfim, muito trabalho pela frente Mas hoje eu realmente vou descansar O maridão tá de folga E olhem só o que a gente tem aqui O nosso filtro de água Vocês viram no outro vlog que a gente tinha levado pra casa E agora ele tá instalado A gente tá utilizando Estamos muito contentes com ele Sério, eu tô bebendo muita água Então isso daí realmente é melhor pra mim Porque eu esqueço de beber água E quando eu vejo isso daqui eu penso Ah, esse daqui precisa tá vazio no final do dia Então pra mim tá ajudando bastante E olhem só As pedrinhas dentro que eu mostrei pra vocês Tudo tem uma função Então se vocês tiverem umas perguntas sobre, gente Deixa aqui embaixo nos comentários Porque aí eu vou poder ajudar vocês A gente pesquisou muito sobre esse assunto Então seria um prazer poder dar um pouquinho mais de informação Sobre isso daqui Porque que a gente tá usando agora E eu vou deixar na descrição também o site Onde a gente comprou Com o código Raquel15 Vocês recebem 15% de desconto no filtro Então ter dito isso A gente já bebeu muita água Acho que eu vou ficar no banheiro o dia inteiro hoje A gente vai lá pra fora Porque temos um dia agradável pela frente E vocês, gente, vão estar nos acompanhando Porque menos trabalho no Martineau Quer dizer mais vídeos pra vocês E gente, hoje tem dois bichinhos que vão nos acompanhar Pois é, o Dunga e a Dalila vão junto com a gente Porque a gente vai no amigo do Ilan Vai ficar na casa dele Então achei legal levar os cachorrinhos com a gente Porque eu sinto muitas saudades deles E antes de entrar na casa do amigo do Ilan A gente quer ter a certeza Que eles fizeram xixi, cocô Então o Ilan tá dando uma volta aqui nesse gramado Que fica na frente da casa dele Bom, tamo na casa do Denis E como vocês sabem, é o melhor amigo do Ilan E ele sempre cuida tão bem da gente Olha só o que ele preparou Esse café da manhã é maravilhoso Então a gente vai tomar o nosso café da manhã aqui Outro estetão Olha só, gente Água de coco com coco na água Nossa, que maravilhoso Meu Deus, meu Deus Bom, bom apetite E os cachorros estão pesquisando o ambiente Olha só Eu trouxe uns brinquedinhos Para os cachorros se divertirem aqui também Porque já vai pulando no sofá Um para de ir atrás do Ilan A felicidade dos cachorros O Denis comprou o mesmo aparelho que a gente tem em casa, gente Purificador de ar O Ilan vai instalar para ele aqui Dá uma olhada, gente Pode uma coisa dessas Nem dá para ver porque ela é pretinha, né? Tá bom aí esse colinho? Tá bom o colinho? E além de ter aquele café da manhã delicioso Os dois estão fazendo um lanche Olha só Homens na cozinha, gente Quer coisa melhor que isso? Eu quero uma mesa dessas na nossa casa nova Vou perguntar para o Denis Onde é que ele comprou essa mesa? Realmente é bem do meu gosto Eu sei que o Ilan também gosta O que vocês acham de uma mesa assim? Bem rústica Olha que delícia que os meninos prepararam Pãozinho com ovo Uma saladinha E acho que esse pão aqui foi até para o forno, gente Eu acho que todo mundo vai tirar uma soneca agora Depois desse almoço Vejo vocês daqui a pouco Bom, e agora a gente está dando uma volta com os cachorrinhos O Denis foi para o cabeleireiro E a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer hoje à noite Não temos planos Provavelmente a gente vai para a casa dos meus pais Eu acho Amanhã é dia de trabalho para o Ilan E de manhã a gente tem um horário marcado na obstetra E eu sempre gosto de ir para a obstetra Porque aí a gente ouve o coraçãozinho do nosso neném É um horário para a gente poder tirar todas as dúvidas que a gente tem E eu realmente, gente Agora que eu estou percebendo Que está ficando mais pesado para mim Que a barriga está tomando muito espaço Que eu fico mais cansada facilmente Que eu não estou dormindo muito bem Então a gente realmente está chegando no finzinho Dessa jornada Gente, eu vou aproveitar esse momento que o Ilan está pegando a minha câmera E mostrar para vocês o meu lookzinho de 34 semanas Porque eu estou achando um look super legal e confortável Deixa eu ir para cá É uma malha Uma malha comprida Com uma meia calça bem fininha E um casaco um pouco mais longo também E gente, esse casaco Acho que foi uns 15 euros Então, olha só a comprinha Super baratinho Mega confortável Leve, mais quente E essas botas têm um salto Que nem parece que você está usando salto Então, super confortável também se você está grávida E você quer ainda, né Vestir uma coisa estilosa É assim que se fala? Estilosa? E é isso aqui Que eu estou vestindo hoje Estamos na casa dos meus pais E é para cá onde eu normalmente mando todos os meus pacotinhos Os meus recebidos E olhem só Recebi duas coisinhas para o Zezinho Uma das coisas que eu recebi eu já conheço Já sei o que é Porque fui eu que escolhi Só que a outra eu ainda não sei E tem alguém que está super curiosa Para saber o que é O que é O que é Eu falei Mãe, você vai descobrir com os meus seguidores aqui no canal Então eu vou abrir E mostrar para vocês Hoje em dia eu prefiro Eu prefiro ganhar coisas para o Zezinho Do que para mim Vocês reconhecem isso, mamães? Olha que legal Agora só preciso ver como é que se usa isso Olha, veio numa Isso aqui é uma Uma bolsinha para guardar Minha mãe está de olho Porque ela não tem ideia Do que é Tcharam Olha o tamanho desse pano Gente, eu gostaria muito de mostrar para vocês A maneira certa de se usar Isso daqui Só que eu ainda não sei Porque eu ainda tenho que ver direitinho É um pano enorme Como vocês estão vendo E aí aqui vem com esses dois anéis Ó Aí você bota o seu nenê aqui Mas como eu já falei Eu vou pesquisar direitinho Como prender ele Mas eu amei Amei muito E é um tecido muito bom E essa empresa é da Alemanha Então eu achei pela internet E eles também mandaram uma manta Deixa eu mostrar para vocês Olha só que coisa fofa Fidela É o nome da marca Fidela E essa daqui é a manta Isso aqui realmente foi um presentinho deles Nossa gente, é uma manta enorme Olha Tamanho desse tecido E olha só que lindo Então acho que a gente vai usar Para botar dentro do carrinho dele Então é isso Eu queria mostrar isso para vocês Porque eu estou muito empolgada E aos pouquinhos estão chegando as coisinhas Para o Zezinho E aí quando eu tiver um enxoval pronto Eu mostro tudinho para vocês Tá bom? Bom gente, tentei descobrir um pouquinho Como funciona isso daqui Não é da maneira certa ainda Mas eu vou pesquisar direitinho Antes de botar o neném aqui Mas por enquanto Já que eu não tenho o neném Olha só A da Lila está mais do que confortável Né menina? Olha que coisa linda E olha O que vocês acharam? Eu acho que Tem maneiras mais práticas Né gente? Mas eu achei isso aqui bem legal Para combinar Com um lookzinho Um pouquinho mais diferente E vamos ver Se na prática Eu vou estar usando mesmo Mas nas fotos Eu acho que isso aqui Vai ficar muito bonitinho Acabamos de chegar em casa E eu vou mostrar para vocês rapidinho Uma coisa que eu estou usando Quase todos os dias E vocês que me seguem Já faz um tempão Vocês já conhecem Esse negócio Que é Isso daqui De isopor E gente É tão bom Para vocês que tem pressão Na coluna Na verdade Eu não tenho muitos problemas No meu corpo Só que ontem no trabalho Eu dei muito duro Exagerei no peso Que eu carreguei Então eu fiquei com dor Nas costas E aí o que eu faço É Deixa eu tentar mostrar Para vocês Está vendo? Aqui no chão Eu tento Rolar com as minhas costas Para estralar Os ossos Gente Eu estou tentando explicar Mas é difícil Para mim Vocês sabem Que algumas coisas Eu não consigo me expressar Direitinho Mas esse negócio Eles normalmente usam Nas aulas de pilates Mas para mim Está fazendo a maior diferença Porque eu faço Uns alongamentos Eu uso isso aqui Para estralar as colunas A coluna E aí eu deito Bem mais relaxada Então Fica a dica Para vocês O Willa está aqui Eu vou Perguntar para ele Segurar a câmera Para mostrar rapidinho Para vocês O que eu faço Oba Ok Eu vou virar a telinha Para ele conseguir Ver o que ele está filmando Ok Então é isso Gente Tem esse negócio Aí o que eu faço Vai com calma Porque eu tenho Uma coluna muito flexível Mas o que eu faço É que eu Fico enrolando assim Para lá e para cá Com os braços Aqui assim Atrás Da cabeça Eu já estou ouvindo Os ossinhos fazendo Crr, 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 crr E é muito bom Aí eu deito Eu relaxo Eu fico deitada Assim Eu levanto O que eu fiz ontem à noite Por exemplo É isso daqui Eu sentei em cima E aí Essa parte da coluna Você alonga E fica assim Sentada Nossa Já estou sentindo Maior alívio E aí Você balança Um pouquinho Para frente Um pouquinho Para trás E parece que Não acontece nada Mas é muito 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 bom Eu já sei O que eu vou fazer Daqui a pouco Depois de finalizar Esse vídeo Obrigada Ilan De nada Então Está na hora De finalizar Espero muito Que vocês tenham gostado Gente Então se vocês gostaram Não se esquecem De se inscrever no canal Deixar o seu like Seu comentário Aqui embaixo Para a gente Continuar a nossa conversa E é isso Eu vejo vocês No próximo vídeo Um beijo E até logo Tchau 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 Tchau